e salve salve galerinha do meu canal hoje nós estamos aonde aqui em osasco de novo hoje não é vídeo de comendo não entendeu tava ali ó comendo um hot dog cachorro quente né galera como é na cidade vocês assim também movimentado olha só é isso aí dia lindo hoje deus preparou pra nós né e é assim galera mostrar um pouquinho aqui que a gente está chegando no centro de osasco quer dizer você andar tipo uns 500 metros ali a luzão vai pro Viliara bora jo bora e é isso galera opa devagar tem que ser assim andar na cidade grande tem que ser assim entendeu olha a frota de carro é isso aí entendeu a gente vai entrar naquela rua ali descendo e esse daqui ó é todo tempo assim a galerinha tá guardando ali para atravessar né e a única faixa é essa daqui quando o faraola ficar verdinho né gente vocês sabem né agora tá vermelho então você que de repente conhece o movimento da cidade grande mais ou menos isso agora parou né galerinha atravessando ali eu vou atravessar aqui com vocês ali tá verdinho entendeu aqui ó e aí naquela avenida ali ó tá joão ela estou trabalhando eu fiz um vídeo com vocês Olha o desespero Olha o desespero Essa aqui é a Avenida Autonomista Olha lá Olha ali Vai pegar ali no Habibs? Vamos embora então Travessemos ali, agora atravessar aqui de novo Você está doido? Esperar o hominho ali ficar vermelho Agora ficou verde, bora Chegou a nossa vez A hominho ficou verde, é a nossa vez Entrando nessa rua aqui Vocês vão saindo lá no calçadão Lá no centro de Osas, entendeu? Muito barulho de carro, né? Ali em frente ao Habibs A gente vai varir, pegar o busão E partir a casa Isso é louco É isso Galera, Deus abençoe a todos Deixe um like nesse vídeo Ativa o sininho para a nova notificação do canal E tamo junto, forte abraço Até uma próxima aí, gente É nóis Vou encerrar esse vídeo aqui, ó No Habibs Entendeu? Aqui é a Avenida Autonomista Dia todo assim, ó É o dia todo assim Aqui é o Habibs Olha lá, a foto do Habibs E ali é o ponto de ônibus E partir o casa E é isso Forte abraço É nóis Fui Tchau É nóis